A dor de perder um filho A mãe é uma delegada de polícia, o jovem de 25 anos foi assassinado durante uma tentativa de assalto Ele sempre foi muito sincero, muito verdadeiro, muito amigo, muito brincalhão, muito risonho, sempre, sempre É o que eu vou ficar de lembrança dele Quatro suspeitos estão presos, entre eles o acusado de matar um policial três anos atrás em Salvador Violência no interior Quadrilhas roubam bancos em duas cidades da região sudoeste Vovó do craque Mulher de 65 anos é presa em flagrante vendendo droga em Feira de Santana Trens parados População do subúrbio reclama da greve que já dura mais de um mês Atenção na hora da compra do material escolar A compra da maioria dos artigos, como cola, tintas coloridas e lápis, é sim de responsabilidade dos pais Mas é preciso ficar atento a alguns tipos de materiais que são considerados de manutenção Estes sim, são de responsabilidade da instituição de ensino Veja a partir de agora no Bahia Record Boa noite Um sonho interrompido pelo crime Foi enterrado hoje em Salvador O corpo do estudante assassinado ontem à noite na capital Jair Rosado, nascimento de 25 anos, ia se casar Ele era filho de uma delegada de polícia e foi morto durante uma tentativa de assalto Quatro homens foram presos momentos depois No mesmo carro utilizado no crime Todos já têm passagem pela polícia Um dos suspeitos é Christian de Jesus Acusado de participar da morte do policial civil Ian Milton de Oliveira Em julho de 2007 Ele era um dos integrantes da quadrilha de jovens de classe média que praticavam assaltos Os detalhes deste crime você acompanha ainda nesta edição do Bahia Record A violência no interior Duas agências bancárias foram assaltadas hoje em cidades diferentes da região sudoeste No município de Barra da Estiva, cinco bandidos encapuzados roubaram cerca de 150 mil reais do banco E ainda fizeram reféns três funcionários e dois clientes da agência Todos já foram liberados Pânico também na cidade de Wagner, a 400 quilômetros de Salvador Assaltantes chegaram em uma vanha Estavam fortemente armados com submetralhadoras A quadrilha usou um maçarico para abrir os caixas eletrônicos e roubar todo o dinheiro Na fuga, duas pessoas foram feitas reféns, mas já estão em casa A polícia faz buscas na região para localizar os assaltantes E em vitória da conquista, o dono de uma empresa de transporte foi assassinado Gilson Lemos Santos, de 35 anos, foi morto dentro do ônibus Quando parava no ponto para desembarcar passageiros Uma pessoa chegou e disparou um tiro na cabeça do empresário Segundo a polícia, Gilson vinha recebendo ameaças, mas até agora ninguém foi preso Decadência e abandono é a realidade de uma das principais localidades do centro antigo de Salvador A Baixa dos Sapateiros, que já foi um dos principais cedros comerciais da capital Virou moradia de sem teto Mais de 40 imóveis estão fechados Prédios em ruínas, imóveis ocupados, pedintes nas ruas, um comércio pouco frequentado A imagem da Baixa dos Sapateiros de hoje é o retrato da decadência A família de Dona Antônia mora no prédio que incendiou no dia de Natal Eles perderam quase tudo, mas não saíram do lugar O almoço, doado por um albergue, mata a fome dos filhos, que comem em pé Esse de hoje veio do albergue Você falou rapidinho? Como é que é a vida diária aqui? Muito triste Por quê? Sofrer dor Nosso teto caiu, perdemos tudo Tudo nosso foi queimado Sem nada, perdeu tudo Sem televisão Até morrer queimado A degradação da Baixa dos Sapateiros é também considerada um problema social A Associação dos Moradores fez um estudo e apresentou o diagnóstico O entorno dessa localidade está degradado e é por isso essa situação Há também a situação social Você observa que as pessoas estão em estado de vulnerabilidade o tempo todo De acordo com a Associação dos Moradores, nos últimos dois anos, pelo menos 50 lojas fecharam as portas aqui na Baixa dos Sapateiros Os números revelam uma triste realidade, a decadência também do comércio local O senhor Valtério conheceu a avenida nos anos de glória O vendedor ambulante está no local há meio século e conhece bem as causas da decadência Ela chegou a tal ponto que hoje temos na Baixa dos Sapateiros 48 lojas fechadas Os professores da rede municipal se reuniram hoje para discutir a situação das escolas e do ensino público em Salvador A principal reclamação é a falta de professores No calendário municipal de educação as aulas estão previstas para começar no dia 14 de fevereiro O que tem preocupado esta diretora de uma escola localizada no bairro da Paz Que tem 1.600 alunos Segundo ela, na unidade há problemas de infraestrutura Faltam vigilantes e profissionais de limpeza sem falar na deficiência do quadro de professores Eu acabei o ano letivo com 11 estagiários numa escola de 16 salas Essa escola, ela fecha o ano sem professores em 11 salas Eu começo o ano letivo sem perspectivas desses professores De acordo com o sindicato dos professores, esta é a realidade na maior parte das escolas do município de Salvador Que este ano vai receber 11 novas unidades na rede 7 delas transferidas do estado e outras 4 novas Nós temos falta de professores, nós temos salários atrasados, servidores com salários atrasados Então, falta de condições reais de ensino, quer dizer, a prefeitura assume mais 11 escolas sem cuidar das suas Diante do problema, o sindicato realizou uma reunião que pretende agora buscar apoio do Ministério Público Nós vamos entrar com a representação do Ministério Público para que o Ministério Público exija que o município de Salvador ofereça educação de qualidade Agora há pouco, o secretário municipal da educação falou sobre as reivindicações dos professores Eu quero parabenizar o posicionamento em estar reclamando de elementos indispensáveis ao processo educacional Mas o prefeito João Henrique está suprindo todas essas deficiências 1.600 professores foram aprovados em concurso e estão sendo nomeados 300 merendeiras estão sendo nomeadas 200 coordenadores pedagógicos estão sendo nomeados Não vai faltar vigilante na rede, não vai faltar merendeira e salário não será atrasado Um acidente essa tarde assustou quem passava pela Avenida Paralela em Salvador Uma van subiu meio fio e capotou, ninguém ficou ferido O motorista seguia pela Avenida Paralela quando perdeu o controle da direção ao entrar na Avenida Luiz Eduardo Magalhães e o veículo tombou A van faz o transporte de funcionários de uma fábrica, mas no momento do acidente o motorista levava apenas um passageiro para o subúrbio Ninguém ficou ferido, de acordo com o motorista o veículo tombou depois de bater no meio fio A pista estava molhada, o carro perdeu o controle e subiu ali no meio fio e capotou E agora o trânsito em Salvador, as informações ao vivo direto do Muxilink com Walter Lima Boa noite, Walter Boa noite, Carol Nesse momento nós estamos aqui no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho Onde a gente pode perceber que nessa avenida, esse trecho aqui da Avenida Oceânica Que liga o bairro de Ondina até a região da Pituba Tranquilo E nesse momento aí você está vendo também aqui, a gente está mostrando o movimento dos carros que estão vindo da Avenida Vasco da Gama Movimento também tranquilo, citando essa faixa de horário O trânsito está bom para quem vai passar nessa região do Rio Vermelho Voltamos às estúdios Obrigado, Walter A seguir, pais reclamam do preço do material escolar E ainda hoje, o desespero da família do estudante morto durante uma tentativa de assalto em Salvador O jovem era filho de uma delegada Você vê imagens ao vivo da Avenida Reitor Miguel Calmon, bairro do Canela Com o trânsito tranquilo Agora, 7 horas e 2 minutos O Bahia Record volta já Bahia Record, oferecimento